Olá, minha querida amiga, que a bênção de Deus seja derramada sobre a sua vida. Seja abundantemente abençoada, o Senhor está contigo e Ele tem projetado coisas maravilhosas para a sua vida. Creia nisso. A Palavra de Deus, ela nos orienta, amados, através aqui do salmista Davi, Ele nos ensina algo lindo e é necessário que venhamos aprender com Ele. Olha o que Ele diz aqui no Salmo 27, no versículo de número 3, Ele diz assim, 4, perdão, versículo 4, uma coisa pedir ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá e pormear sobre uma rocha. Olha o que Ele diz aqui, Ele diz uma coisa eu pedi ao Senhor e eu a buscarei. Nós vemos muitas pessoas pedirem. Quantas pessoas levantam até pela manhã e pedem muitas coisas a Deus, ou no decorrer da sua vida, no dia a dia, elas vão pedindo algo para o Senhor e às vezes até sem entendimento, sem compreensão. O salmista dizia, uma coisa eu pedi ao Senhor e eu a buscarei. Então, ele fala aqui de pedir, mas ele também fala de atitude, de ir buscar, de agir, de fazer algo para que as bênçãos de Deus aconteçam. Mas qual era o desejo do coração dele? Ele estava dizendo uma coisa, pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. A casa do Senhor aqui representa a presença de Deus. Então, ele não queria sair da presença de Deus. Ele queria morar, ele queria habitar ali na presença de Deus. Ele queria aprender no santo templo. É na igreja que nós aprendemos, é na casa de Deus que nós aprendemos, mas é importantíssimo nós permanecermos na presença do Todo-Poderoso. Por quê? Ele vai explicar no versículo 5 o porquê do desejo do coração dele. O que queria acontecer com o salmista quando ele pedisse, quando ele buscasse? Ele diz aqui, no dia da adversidade, ele me esconderá no seu tabernáculo. Olha que lindo. Quantas vezes a pessoa se sente desolada, desamparada, triste, abatida, e ela não sabe aonde ou quem recorrer. Mas a palavra de Deus, ela nos dá o caminho. A quem devemos recorrer? É o Senhor. Quem vai nos esconder no dia mau? Quem vai nos esconder naquele dia difícil, no dia da adversidade, como ele fala aqui? Aquele que busca o Senhor. Aquele que se aproxima, aquele que mora na casa de Deus. Aquele que está ali na presença do Senhor e aprende no seu santo templo. Como é importante aprender com o Senhor. O Senhor tem conselhos, tem ensinamentos, ele tem tudo aquilo que precisamos para todas as áreas da nossa vida. O Senhor tem um conselho. Então, minha amada, olha, não deixa de aprender de Cristo. O próprio Senhor Jesus, ele fala em Mateus 11, 28, ele fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrei descanso para a vossa alma. Onde você vai encontrar esse descanso, esse abrigo, né? Esse acolhimento que tanto você deseja? É nos braços de Jesus. É na palavra de Deus. Então, peça, né? Todo aquele que pede e recebe, peça, peça sim. Mas também vá buscar, porque aquele que busca encontra. Então, vá buscar a Jesus, vá buscar a Cristo, vá buscar o Salvador. Ele tem bênção de Deus para a sua vida, em nome de Jesus.